Então pessoal, a pescaria agora tá daqui no açude da estilápia O cação já tá ali no comando, né? É Jogar logo a ração pra eles ficarem comendo aqui a estilápia Nós tentamos pegar a estilápia aqui do outro lado, né? É, porque se jogar aqui vai pegar muito estilápiozinho, né? É Então nós vamos tentar pegar naquela região ali E se não der ração a eles agora, eles vão acompanhar a gente pro outro lado? A gente tem que ter com a ração aqui, né? E pode ser que depois não querem mais comer depois que espantar, né? Joga logo a ração aí, jo cação Pra gente fazer aquela pesca aí, eles tentam pegar uma cheira e um tabaqui, né? Um dos dois morre hoje, né? Um peixinho daquele gordo, né? Deve tá comendo ração também por aí, alguns devem tão bonito Devem tá bonito na verdade, né? A estilápia, tão quietinha Tá esperando a raçãozinha dela Bonitona, vamos só pesar agora Lá pro dia 15, pessoal Dia 15 de dezembro A gente faz mais uma pesada Muita estilápia, não tem? Torno de 6 mil aí Ah, se botar, o que botar elas como aí Muito peixe, né? A vinalina uns 8 quilos Tem ração Tem batalha também Tem batalha também Tem batalha aí pra ir entretendo a ração também, né? Vou catarrafa aqui pra começar a jogar lá do outro lado Mas também, tem que pegar as primeiras também, viu? Feixe Se a gente tiver por aí comendo, viu? Vem quando tem uns feixes grandes, dando remanso aí Hoje, foi um peixe cego aí, ó É, foi dentro das portas Lá pra cá, naquele tambor e alguns Se furam, né? Mas aí, ó É pilates A dourada A vermelha, né? Quando ela tá lá no meio dele Cadê, ó? Muito peixe, né? Ela se perdeu já Nossa, eu não sei Seguem que estão embaladas, hein? São, muito peixe Deixa ficar abatinho, chega É, lá pra cá, espalhando Agora tem uns carapetes que é pra uma ração também, né? Tem uns carapetes que é uma ração da beleza Vamos botar voltando aqui pra não Mandar aqui nesse meio, ó Tem que encostar lá, né? Pra deixar o canto da peça Ó É? Ficando aqui, ó Esperando Olha lá, tem pouquinho ali que comece, ó Olha lá na frente Ó, ó o seco, diga aí, ó Esse que é legal Subiu a lei? Sim, ó Tá seco Olha como ele que eu vou rodando, né? É um só, só os árvores com o olho só, né? Só os árvores só com o olho Mas se cria Se cria E quer colocar o pé da mão só A furar dos olhos? Se cria, né? Pra se perder os dois olhos Aí morre de fome Mas, olha lá Ele come deitado, ó É É com preguiça É sarado Aí come deitado É sério Certo? Vamos lá pro outro lado Eles comendo aí Vamos lá pra ser ração aí também, viu? Come bem, viu? É meio saco Se cobrou o lado e ele come É Pega a tilápia aqui A gente Coloca a barração lá Ela não vem não Acho que não É o setor que ela começou ali Onde Acostumou a ração Tem uma telezinha aqui Pra segurar mais a trevoada Agora pra ver a trevoada aí Cobrir o paredãozinho Tem uma tela aí Estalada, né? Aí tá aqui o tarrafeiro Tem um pouco ganha Tem Né, mostrei Chega, abriu Com força aí, viu? Fez um ó Fez um ó Vou lá se cair em cima De um De um tabaque, né? Tirazinha daquela Uh, rapaz Tá vendo a tua Tá tudo pra lá mesmo? É? Bateu a primeira, não? Deu? Deu Um croquezinho Um peixe de raça não é, não Olha o peixinho de pão Bando o paredão e veio pra arrefeira? Não, você até naquele banquinho de areia lá Tentar pegar logo lá É pra encher, né? Encher de água, né? Não é? Ei, eu tento tá tão quentado Como o rio tá fraco, viu? Tá fraco E os cachorros já passaram aqui tomando banho Viu a bagaceira aí Tinha os pedinhos deles aí, ó Ali, na lama ali que Jão caçam a tampou Isso é na cola de tiú, viu? Tempo quente dentro da cebira de breja O que não falta é tiú, viu? Tá nascendo churinho de água aí ainda Qualquer coisa só botar um caninho pra dentro, né? Tá enganchando Tá enganchando no fio aí Agora se não pegar aqui Tem que entrar pra dentro, né? É É o jeito Pode botar sem um peixe de raça não, viu? Agora esse mato desaçudo cresce, né, Leu? Tá mesmo, ué Já aqui o cara só pode passar a venda Quando tirar safra de peixe, né? Não pode meter veneno na libeira de açudo não Que aí Perder a fornada do estilapé ligeiro Foi, foi passar a dar pra botar o peixe Ximai, não tava feito, tá bom, viu? Ó Aí, Jão caçamba quase cai Tá quente, hein? Tá valendo morrer, foi? Vale Não, porque isso aqui é mais de um pouquinho Olha lá, sacando o nosso friozinho, tá aí, né? Aí tudo morrendo aqui é embrejado, né? Agora lá do sítio Ali tem que passar a mandar um banho com a bomba, ué Bateu? Vai ganhar essa caixa, sabe? Não digo de brincadeira, não Bateu uma brincadeira E aí, vai entrar? Vai entrar? Não, pra cá, tá melhor E aí, filha E aí, filha É uma banda, né? É um peixe branco, né? Fechando tudo lá, junto com os estilapas É lá Tá bom Tá feio pro acionável Tem cama de estilapa aí nesse banco de areia? Tá feio pro acionável Não tem nada Tem uma miúdinha aqui, ó Tem? Tem? É que faz, né? É que faz Ó Dedo da tarrafa aí, ó É fora não? Não E é? É É Eu peguei a dedo da tarrafa Sabe com essa aí? É? É mesmo Ninguém comia, mas aqui Opa Sentiu aí? Sentiu, eu vi que tá dedo da tarrafa Eu vi quando subiu Caralho Agora ninguém Ó Já vazou Já Ué Estão vindo mesmo, ó É que afilapa? É Olha se não é É? Ué Olha, daqueles galegão que nós trouxemos Ximai É? Quem sabe onde veio aí? Não, mas... Era de raça É do de raça, do de Romero Será? É de raça Não, de raça é É Vai lá, você tá mago ainda, tá? Mago Esse camarada tá pegando na ração Não, repara onde ele estava Será que é daquela Daqueles de Romero vindo por último? Tô bem desconfiado Não tô indo na ração lá Hã? E veio 500 peixes por último, foi? Foi Você tá vendo que tá um peixe mago? Vamos olhar agora de pé Ele também pode ter vindo lá depois da ração, né? É Mesmo que a semana... Que a semana já tomou banho Olha se ele vai pegar um peixe de açaí Vê-se Esse peixe no meio Esse peixe no meio Já a gente não pega ração não É? Então não É um peixe mago, mago, mago Tão vivendo só por viver aqui nessa música, viu? Ué? Tá se turmando um lado nos outros, não? Mas vamos se não quiser Olha a vinhera tudo agora A vinhera Não, mas... Mas o que é que vai acontecer? Ele botar uma bocada de ração lá e outro tá aqui, né? É isso, não? Eu acho que não, não é possível, não? Repara esses outros aí, se tem gente que tá pra entrar Não, olha Dizem que é um é outro É aqui lá de Romero mesmo É Foi a fornada que não se... Não se ajuntaram, viu? Cresceram alguma coisa, não? Não Mesmo tamanho? Mesmo tamanho Peixinho de quatrocentos gramas aí é quem entra Olha, sequinho Seco Será que não é bem? Pode ser do raçudo não, mas... Logo os quatro do raçudo, hein? Cresceram também Oi? Cresceram, não? Cresceram Cresceram É a vinhera mesmo É Estão indo nem café era pra ração, né? São caçambos já vai mudar o visual Um bocado lá e um bocado aqui Jogar um pouco de ração aqui? Sim Eles estão intocados Olha os tabaqui Eles estão intocados nessa região aqui, ó Será que eles não viram lá pra cá, vejo Agora Tá pra não ser nem entezer Eu acho que não, foi muito ligeiro, não foi? Ela chegou lá esses dias Ah, achei que ia morrer, velho Tem que vir jogar um pouco Olha os tabaqui lá, tá rindo quer ir para lá joga logo no meio aí livrando esse tilap vou nessa represa aí quando vim da ração já vou mudar um bocado lá e outro bocado aqui é porque não estão joga para experimentar né para manter esse monte de peixe aqui é um saco para o vejo né é é tão brabo então é tá pegando as pernas pois tão brabo tá afundado de manhova né vai tá vendo aí a diferença eu acho que esse cambarada não sai não sai juntado não esses peixes ou mais velho o cara vê que tá pegando a ração né é não choveu trevoada para arrastar tá tá nenhum pertinho velho 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 bateu? isso é mais do fornato de lábamo é? ah agora é dos goleiros de romero também tem eles vieram assim foi tem rapaz olha oi rapaz um saco por dia tá achando pouco é é só que o bolso do carro não aguenta não mais que um saco por dia não é difícil vamos dizer que é sete sacos na semana é quase setecentos contos 30 sacos no mês olha 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 do de raça aí será que tem uma boa na raça? achei que é mole olha o bucho do peixe a diferença gordo gordo liso é esse aqui esse peixe tá pegando ação não esses madres lá mas tá com mais de 30 dias gordo também tem um né eles são maiores do que aqueles ali que estão comendo mais pouca mais pouca é essa daí é a febre do açude é do açude é comum não é agora ele também produz é por isso que tá cheio de peixinho é rovada tá é do açude do riacho né mas ele sai daqui a dois meses e ele já cheia também vamos jogar uma daquele cantinho que nós pega ali embaixo vai pegar o saco vai embora vai pegar muito peixe de raça aí tem 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 nem você falou ama aqui o peixe vai que eu não pego esse vento na baquinha aí o peixe tem uns grandes mais não é essa é a caixa funda aí então tá esse aí pra comer um pirão de um tabaquinho tá é é nada é 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 parece que eu vi mesmo vi não senti daqui que é um peixe de raça é 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 então é é é é é é é é é meu Deus viu bonito viu tá joia tá joia viu aí acaba diz assim é muito peixe olha aquele lápis de peixe aí tranquilo e anda com a balancinha só para nós testar viu aí comeu ração viu chega tá redondo aí acaba diz assim o peixe é muito é é muito mas também o açude é grande né é grande aqui tem quase uma tarefa d'água aqui agora que eu estou mesmo animado aqui esse peixe que vem lá de baixo o bichinho viu tem 400 sem mão o peixe já vem com 400 gramas né se ele tivesse bem alimentado vai estar chegando 1 kg né é vem 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 um peixinho vem um peixinho é olha esse daí repara mesmo bucha esse peixe aí esse aqui né sim é porque tem peixe mais amundiçado né eu não estou dizendo eu acho que ele não deixa esses lavados comer essa safra aqui né essa safra rapaz e agora a gente tivesse achado no próprio tamanho só né só daqui a dois meses porque esse velho pequeno aqui vieram mais pequeno de lá já né mais pequeno é a cor dessa tá sangrando não 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 é a cor dela é a cor dela oxe amarela que nem uma caipa né é a raça da filaque né é vai lá assim agora não adianta mais nem jogar Léo não vou estar só pegando as filaques né só julgando aí já vem a tarde para dar ração já eles vão pegar demais que prestes né não como direito mais não como tem muito peixe os outros estão aí soltos vamos comer né agora esse aqui aí que foi pegado né mas como você falou quando tiver com vontade de pescar nesses dois meses vai selecionar não tem nenhum morro maior né não machuca né não rachamos vamos ver se aqui vai demorar para chegar é esse aí vai ser puro fim esse não for comum esse for comum se for desse comum aí tem que pegar para limpar o açude né é é porque nossa vontade é esperar até na corema mas até a corema a gente fome sem saco de ração não come ó esse aí é comum ó esse velhão aqui foi do lado do menino né foi do lado do Romero aí tá agora toma água mesmo agora esse aqui ó olha os brancão a diferença né é ué é ué eu acho que peixe é bom é você trazer toda uma fornada só né é que na época se comprar não tinha né eu digo assim é esse do Romero sim é olha aqui filapa de peixe aí esse aqui né o peixe está dando quase um quilo tá mesmo hum tem um pouquinho gasto esse aqui essa essa aí é um filape esse né para coisa assim para tomar para tomar meio de essa sopra vai ter muito peixe assim com 700 800 e muitos assim aqui e meio né foi que nem o outro né outra vez também foi assim tem um peixe com um quilo de 600 aqui com um quilo de 700 aqui com um quilo de 700 aqui com um quilo tá aí vamos dizer assim no lugar de como foi pro lado de seis mil é possível que tenha menos de dois assim né dois mileiros maiorzão sim vai descolando 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 as águas boas de criar peixe beijo deus tabaqui cheira para pegar pega não é porque é que nem você fala o tabaqui só tem o quê quarenta né aqui tem seis mil aqui tem seis mil a cheira parece que só tem uns cinco de resta aí como é que vai pegar é só uma cara mas recompensa ainda é agora de guardar atrás joga mais não né é bem provado o de romero o comum isso mas deu tempo que ela queria é porque fica muito na lama né acaba pesca pesca a gente pega tudo não o peixe é muito nossa maior esse só a maior entra no bolso quer cortar a maia ainda tá Rafa para não juliar cresce não quer dizer Rafa cresce não a ração para ele não tá quer dizer tá pouca porque o carro não aguenta não dá mais que esse né é porque um saco por dia se você for botar na ponta do lá para quando você passar oito meses e vamos começar a comer daqui para frente né daqui para frente vou comprar uns cinquenta saca agora assim mesmo para fazer né é aí se quando eles comer todinho se não tiver bom de venda aí o carro tem que comprar mais um pouco né uns cinquenta né é o jeito vai levando empurrando com a barriga é o carro tem que criar os bichinhos burros porque quando for vender tem que comer nem me Singer né site o o aí um o o Obrigado.